Olá, terceiros anos! Aqui é a professora Eliane. Espero que todos estejam bem e aproveitando esses dias para aprender um pouco mais. E para colaborar com essa aprendizagem, trago para vocês hoje esse vídeo, apresentando algumas diferenças entre o texto narrativo, o conto, e o texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem. Vejamos. O que é um texto narrativo? Texto narrativo é aquele que narra uma história contada por um narrador através de uma sequência de fatos. É um tipo de texto que geralmente é escrito na forma de prosa e apresenta as três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso nós podemos constatar nos textos analisados em sala. Quais exemplos de texto narrativo podemos citar? O conto, a novela, a crônica, a fábula, o romance, entre outros, são exemplos de textos narrativos, narrativos que conhecemos. Porém, neste vídeo, focaremos apenas no conto. O que é um conto? O conto, conforme já analisamos, comprovamos, estudamos em sala, é um gênero literário ficcional. É um texto organizado em parágrafos. É um texto que apresenta uma estrutura composta por poucas personagens. Personagens essas que podem ser principal, secundária, antagonista. Ele também desenvolve-se num período curto de tempo, que pode ser o tempo cronológico, que é aquele tempo em que a gente percebe marcas da contagem do tempo, de horas, de dias, de meses, de anos, dentro da história, ou o tempo psicológico, que nós não podemos, assim, perceber essas marcas. E também o conto, como é um gênero literário literário curto, ele ocorre em um espaço único, ou em números reduzidos de lugares. No conto, nós encontramos a seguinte estrutura. Introdução, também chamada de apresentação, que constitui o começo da história, na qual o narrador apresenta os fatos iniciais, revela o protagonista, o tempo e o espaço. No texto Três Tesouros, do autor Machado de Assis, foi um dos primeiros contos com os quais trabalhamos este ano, pudemos perceber essa preocupação do narrador em apresentar e dar para o leitor essas indicações, logo no primeiro parágrafo. Alguns contos não fazem esse caminho. O autor, aliás, o narrador, ele já vai direto na história. Também encontramos no conto o conflito ou complicação, que é o que motiva o leitor, instiga ele a querer saber mais da história e faz essa história avançar. Quantas vezes, em Sá, se não fosse esse conflito, a gente não teria essa história da forma como ela está contada aqui. E o outro elemento que encontramos no conto é o clímax, que é o momento de maior tensão, onde o conflito atinge o ponto máximo e, a partir desse ponto, começa a caminhar para a situação final, onde o narrador vai ter que resolver o conflito apresentado naquela história. Essa situação final também é chamada de desfecho. Lembrando que nem todo conto tem um final feliz. Podemos verificar isso nos três contos estudados em sala. Onde o desfecho não teve aquele final que costumamos ler nos contos infantis, nos contos de fada, aquele final feliz. E foram felizes para sempre. O conto também apresenta foco narrativo, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Há histórias onde o narrador participa dela como personagem. Nesse caso, nós vamos ter um foco narrativo em primeira pessoa. Porém, outras, o narrador conta essa história de fora. Então, ele pode ser um narrador onisciente e também um narrador observador. E ele pode ser só um narrador observador, onde ele conta os fatos, o que aconteceu, ele narra a história, mas ele não apresenta conhecimento dos sentimentos, do personagem. A linguagem do conto também é uma linguagem marcada pelo diálogo, que a gente também chama de discurso, que pode ser o discurso direto ou o discurso indireto. E outro elemento importante dentro do conto é a verossimilhança. Vale salientar que um conto não é um relato de um fato real, mas essa história ampara-se em fatos que se relacionam com a vida real. Então, é comum analisarmos ou lermos um conto e pensar, mas é parecida, essa história aqui é parecida. Conheço alguém que viveu algo parecido. Há fatos aqui que se assemeiam com a realidade. Exatamente aí onde nós temos a característica marcante do conto, chamada de verossimilhança. Então, assim, a gente tem uma história verossímil. Ela é uma história de ficção e não real. Para a leitura, a fim de utilizarmos em uma atividade posterior, sugiro para vocês a leitura do conto de Dalton Trevisan dos Velhinhos. Disponível nesse endereço aí, apresentado. E aqui, também nesse slide, onde vocês poderão ler. Dalton Trevisan é um dos contistas mais relevantes do modernismo brasileiro. Vale salientar, que é um autor que está vivo. Ele é curitibano e tem muitos contos. Escolhi esse por ser um conto pequeno, diferente dos contos mais longos que já estudamos este ano. Então, sugiro a vocês que leiam, a fim de que possamos utilizá-lo em outro momento, em atividades, e assim a gente possa prosseguir os nossos estudos com o texto dissertativo argumentativo. Então, o que vimos até agora foi sobre o texto narrativo. E o conto, que é um exemplo desse tipo de texto narrativo. é um gênero literário narrativo. E agora, vamos conhecer um pouco do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que as informações que utilizaremos a partir de agora, são informações que foram colhidas na cartilha do participante, a redação do Enem dos anos 2017 e 2019, e que vocês podem comprovar depois na internet. Então, o texto dissertativo argumentativo é o texto que será cobrado na redação do Enem. Então, é aquele texto que se organiza na defesa de um ponto de vista. diferente do conto, que narra uma história de ficção, o texto dissertativo argumentativo, você vai precisar defender o seu ponto de vista nele. E esse ponto de vista será sobre um determinado assunto, do qual você não pode fugir. Ele é argumentativo porque ele defende uma tese, ou seja, um ponto de vista que você vai apresentar para o leitor desse seu texto logo na introdução, que é o primeiro parágrafo da sua redação. E ele apresenta também uma opinião. E é dissertativo porque utiliza explicações para justificar. Daí, explicar o nome dissertativo argumentativo. Porque você precisa defender uma opinião, mas essa opinião ela precisa ser justificada com argumentos. Com o objetivo do texto dissertativo argumentativo. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. No seu caso, o leitor do seu texto serão os corretores da sua redação do Enem. Então, você terá uma quantidade de linhas, no caso, são 30 linhas, onde você vai precisar convencer os seus leitores, que no caso, é mais de um corretor, de que o seu ponto de vista ele é relevante. Como esse texto deve ser estruturado? São muitas perguntas, como é que eu vou estruturar essa redação do Enem? Então, assim, que nem o conto que apresenta início, meio e fim, a redação do Enem, ela também precisa ser estruturada entre as partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, também chamada de primeiro parágrafo, é onde você vai apresentar a tese, ou seja, a ideia que você vai defender no seu texto ao longo dele. E essa tese deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Diferente do conto. Percebemos que no conto, alguns contos, ele, no primeiro parágrafo, ele apresenta para o leitor uma ideia do protagonista, de onde vai se passar a história, de quando essa história se dá. No texto dissertativo argumentativo, no primeiro parágrafo, você vai abordar a temática de uma forma geral e vai apresentar uma tese, que é o seu ponto de vista em relação à temática abordada. E essa tese será desenvolvida em parágrafos no desenvolvimento, que pode ser em dois ou três parágrafos. Na maioria das vezes, os alunos utilizam dois parágrafos, que é o D1, D2. Mas, isso pode ser feito até em mais. Então, o desenvolvimento é a parte de sua redação onde você irá desenvolver justificativas para comprovar a tese defendida. é fundamentado, o desenvolvimento é fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. A outra parte que estrutura a redação do Enem é a conclusão. Essa é a parte final do seu texto. a gente chama da terceira parte. Onde você apresentará uma proposta de intervenção. São nomes para alguns de vocês, nomes assim, novos, uma proposta de intervenção. Ou seja, possíveis soluções coerentes com sentido em relação à tese desenvolvida. Veja que a conclusão se volta para a introdução, para a tese que você apresentou no primeiro parágrafo. Veja que o seu texto tem que estar todo coerente, tem que estar interrelacionado. Os parágrafos, as ideias, a ideia que você defende no primeiro parágrafo, você faz uso de argumentos para embasá-la no desenvolvimento e na conclusão você vai apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, você vai apresentar possíveis soluções, apontar caminhos, como minimizar a problemática que foi apresentada no primeiro parágrafo. Então, assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulado ao seu projeto de texto. Então, se você pode perguntar de que forma eu vou fazer isso, como eu posso convencer meu leitor no desenvolvimento? Então, você vai fazer isso utilizando argumentos, que é a justificativa para convencer o seu leitor a concordar com a tese defendida. para isso, você deve utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Que estratégias argumentativas são essas? E o que são estratégias argumentativas? Então, são recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor. Seu texto é uma construção. Então, você vai convencer esse leitor utilizando-se de exemplos. também, você pode fazer uso de dados estatísticos, de pesquisas ou de fatos comprováveis, de citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto. também pode fazer uso de pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, assim, você pode, é o momento onde você vai trazer outras vozes para dentro do seu texto. Essas estratégias vão fazer com que você fortaleça ainda mais esses argumentos a partir do momento que você apresenta dados que podem ser comprovados, onde você apresenta, traz a voz chamada também de citação de pessoas renomadas que falam sobre o assunto para dentro do seu texto. São as várias vozes dentro do mesmo texto. A sua que está escrevendo o texto e citações que você está trazendo para embasar esse seu texto. Sugiro com leitura a redação é uma redação nota mil, é uma redação a partir da temática da questão da intolerância religiosa no Brasil, certo? Foi uma redação escrita por Tamir dos Santos Vieira no Enem de 2016. Então, assim, conforme podemos perceber, Tamir inicia o primeiro parágrafo de sua redação fazendo uso de uma citação. Perceba que ela está entre aspas, ou seja, as estratégias argumentativas que eu falei anteriormente, ela já faz isso aqui no primeiro parágrafo de forma a mostrar para esse leitor, essa leitora do texto dela, aqui da redação dela, que ela tem conhecimento. então, ela faz uso aí de uma citação, essa citação bem colocada, com aspas, e ela segue para o segundo parágrafo, que é o que nós chamamos do D1, que é o desenvolvimento do texto, né? Ela faz uma retomada histórica aí, fala da questão dos jesuítas, né? a questão da população africana, conforme vocês podem ver, para embasar a tese que ela falou no primeiro parágrafo, que é a questão da intolerância enquanto comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. e no terceiro parágrafo, ela inicia o parágrafo aí com essa palavra concomitantemente, não é uma palavra de uso comum no nosso cotidiano, porém, vocês podem perceber que algumas redações do Enem fazem uso de conjunções, de elementos de coesão, para ligar os parágrafos dentro do texto, né? E entre esses elementos o concomitantemente ele aparece. Então, assim, mais uma vez, ela faz uso aqui de estratégias argumentativas. no caso, ela explica o sentido da palavra religião, né? E traz também aí um pouco sobre a questão da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para embasar a tese dela de que a intolerância é um comportamento que precisa ser combatido em nosso país. então vocês percebem que para embasar o texto vocês precisam estar lendo outros textos. Para a redação do Enem precisamos de conhecimentos de outras áreas para a construção desse texto, produção desse texto. E finalizando, ela conclui a redação apresentando a proposta de intervenção, ela apresentando para os leitores de seu texto de que é imprescindível que todos os segmentos se unam em prol do combate a essa intolerância que persiste em nosso país, mais uma vez, ela utiliza-se, ela se utiliza da questão da citação. Quando ela diz a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então ela, mesmo na proposta de intervenção, ela faz uso de uma estratégia argumentativa, no caso, uma citação de Nelson Mandela. Certo? E retoma a questão do átomo ainda que foi citado no primeiro parágrafo. Dessa forma, eu vou concluindo essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da distinção que a gente percebe entre o texto narrativo, que é um texto ficcional, é um texto que também apresenta início, meio e fim, mas onde não há essa necessidade da verdade. Diferente do texto dissertativo argumentativo, onde vocês precisam argumentar, vocês também vão estruturá-lo com início, meio e fim, mas vocês vão precisar defender um ponto de vista, vocês vão precisar se posicionar em relação a uma temática, vocês vão precisar utilizar-se de estratégias argumentativas para convencer o seu leitor, a sua leitora, de que o seu ponto de vista é relevante. E, além disso, apresentar uma proposta de intervenção soluções que venham resolver ou minimizar o problema que você apresenta na introdução. Aqui estão as referências que foram usadas, vocês podem usar na internet, visualizar, vocês podem entrar para ampliar ainda mais as referências que foram usadas para preparar este vídeo. Fiquem com Deus, cuidem-se, e estou com saudade de todos. Até o próximo. Tchau.